Você já pensou aí num salário de 14 mil reais? É muito dinheiro, 14 mil reais é? Gente, olha, tem concurso já na área. Quem vai contar pra gente é Lucas Pereira, diretamente da redação do Minuto 1. Oi Alex, e você de casa? Minuto 1 chegando no universo com destaque lá do nosso portal Aratuon. Estão abertas as inscrições para o concurso unificado da justiça eleitoral. Ao todo, são 389 vagas e os salários podem chegar a quase 14 mil reais. As provas vão ser aplicadas lá no dia 22 de setembro em todo o Brasil. Lá no aratuon.com.br você confere todos os detalhes. Segue daí Alex!